Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Olha, a gente que participa da política no geral, percebe que o PCdoB é diferente dos outros partidos. Aqui as mulheres têm mais espaço, tanto é que 40% da bancada federal é integrada por mulheres. Por isso que a gente faz muita questão de você, companheira, você é militante do PCdoB, porque participa do terceiro congresso, discute, debate, cobra. Porque muitas vezes os homens não têm muito entendimento sobre os nossos problemas específicos. Além da luta geral, tem também nossas bandeiras, tem também necessidades que têm que ser garantidas para a gente participar da vida política. Por exemplo, conferência sem creche, não dá. Por isso que é muito importante, participe, estude, discuta, escreva para a tribuna de debates e vá à reunião da sua base, porque é fundamental que este partido, cada vez mais, seja um partido das mulheres também.